Vamos dar início a subidinha do Cristo Vamos tomar precauções porque sempre tem bastante óleo A subidinha do Cristo Está bem frio hein Ó Cuidado hein ó Cuidado com óleo Óleo Tudo óleo aí ó Óleo aí 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 ó Se inscreva no canal. A gente tem que subir meio de boa, porque às vezes pode ter alguém jogado alguma pedra, algum galho, ou algum galho de árvore ter caído, né, lá de cima, e a gente pode cair por causa disso. Então, é verdade que a gente tá aqui, dá pra gente frear tranquilo, né, e fazer alguma coisa. Sempre andando com cautela, velho, duas rodas é foda, é muito da hora, só que também é muito perigoso. Então, vamos lá. E aí? E aí? O que você achou? O lugar é animal, tá? O lugar é animal, tá? O lugar é animal, tá?